E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês, esperei até de noite para poder soltar o vídeo para a gente ver como que estão as movimentações, tá? Por enquanto, temos uma aparente vitória na questão da taxa do carrinho no frete grátis, ok? Frete grátis no carrinho, aparentemente não estão sendo cobrados. Algumas pessoas comentaram, mas ninguém me mandou um print de uma venda de sábado para frente onde a venda começou no sábado e ela teve o frete grátis cobrado do vendedor quando o comprador adquiriu esse frete dentro do carrinho. Então, por enquanto, parece que o mercado voltou atrás disso, mas não foi oficializado também. Então, nem internamente está oficializado, nem para nós, vendedores, de que essa tarifa não será mais cobrada. Eles só mandaram um e-mail dizendo que teve um erro no cálculo no dia 29 e no dia 30, está sendo que a gente saiba que isso está sendo cobrado desde o dia 18. Então, não sei até que ponto que isso tem valor ou que isso vai continuar. Então, vamos continuar falando disso até que venha o posicionamento oficial, tá? O outro ponto, o valor do frete continua absurdo, continua muito alto para quem quer comprar no Mercado Livre e comprar. Continua exorbitante mesmo para o vendedor também quando ele quer praticar algum tipo de frete grátis. Então, continuamos lutando pela questão das medidas e pesos dentro do Mercado Livre para que o vendedor possa colocar. Hoje eu compartilhei um pouquinho do nosso tema que saiu na Jovem Pan, o programa. Muito obrigado por terem compartilhado isso, foi bacana. E nós estamos tentando agora, junto à ABCOM, também trazer isso e lutar por isso junto com eles, eles estando conosco. O que nós precisamos? Precisamos de 10 associados à ABCOM, ok? Eu vou deixar o Márcio aqui, o Facebook do Márcio, da Fábrica Web, e vou pedir para que vocês procurem ele. Ele vai juntar 10 associados. Ah, mas o que o associado vai fazer? Nada. Ele vai ser junto, os 10 associados vão se unir ali para a gente ir junto com a ABCOM também, para a ABCOM ouvir todo o assunto e tentar nos ajudar, tá? Por quê? Porque a ABCOM precisa que mais associados se pronunciem, ok? Então, o Bruno, que é um dos associados, já ia mandar mensagem para o Márcio, e a gente continua tentando aí 10 associados da ABCOM para a gente tentar junto. A ABCOM é a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, então nós vamos tentar com eles também fazer força contra o Mercado Livre, aí apertar o Mercado Livre, tá bom? Uma sugestão ao grande Mercado Livre, enquanto vocês não têm uma solução na questão do valor do frete, porque eu sei que implementar uma solução leva tempo, por que vocês não deixam com que os vendedores desabilitem o mercado de envios de tudo? Até que vocês resolvam. Assim a gente já poderia tirar um frete de 60, 70 reais para um frete de 40, ou tirar um frete de 60 reais para um frete de 25, que é o que acontece. Então a gente já conseguiria voltar a vender. Então eu sei que todos os vendedores estão sentindo isso, até porque os compradores que também assistem a gente sabem que vocês estão pesquisando em outros sites, porque o Mercado Livre está muito caro com o frete que eles estão trabalhando. Então vamos continuar lutando para que isso continue. Se você não assinou a nossa petição da Avast, assina aqui embaixo, entra lá no site, deixe seu comentário, comentem nos posts do Facebook, que isso está sendo visto e a gente está tentando cada vez mais, com televisão, com outras coisas, fazer pressão no Mercado Livre, e nós vamos fazer essa pressão. Muita gente me perguntou, o Mercado Livre já te falou alguma coisa? Não, diretamente, o Mercado Livre não posicionou nada, e não sei se eles vão falar com a gente, até por isso que a Becom é um meio interessante para eles ouvirem. Tem pessoas muito influentes na Becom e a Becom é um órgão muito influente. Então acho que daria a ser uma empresa influente, uma associação influente, acho que seria legal para a gente tentar, porque até agora o Mercado Livre não falou nada, a gente fica sabendo conforme as coisas vão acontecendo, e por enquanto é só isso que eu falei para vocês. Continuaremos, continuaremos firme na luta, e eu vou tentar todo final do dia trazer um vidinho aí, para a gente não deixar isso morrer, o feriado já passou, vamos embora, vamos continuar falando disso, vamos para cima. Um grande abraço para vocês e continuamos na luta.